A melhor forma de terminar o ano de 2015, cumprido com um designio que já vem de há muitos, muitos anos, é adquirir o único equipamento de apoio à própria população de Talaíde, que é a sede do Talaíde, que passa para a propriedade municipal, por isso hoje é possível concretizar aquilo que tem sido a coesão territorial, a coesão social através do desporto e através da cultura, e por isso é um momento muito feliz para mim dar ao Talaíde todas as condições para que possam afirmar-se na sua história, que é uma história bonita, uma história com muitos anos, já desde 1930. É o maior investimento que alguma vez o município fez em Talaíde, temos vindo a concretizar um conjunto de situações que se arrastam ao longo do tempo e brevemente eu espero resolver definitivamente o bairro dos Peões, que é algo que vai permitir a legalização do sonho de muitas das pessoas que têm lá a sua casa, que construam lá a sua casa e por isso é um momento muito feliz para mim de poder concretizar este objetivo para o Talaíde.